Galera, o meu desafio é jogar bolinhas, galera, até eu acertar aquele passarinho. Vocês acham que eu vou conseguir? Então no 3, 2, 1, vou atacar! 1, 2, 3... Galera, se eu não acertar na quarta, vocês têm que deixar o like! 3, 2, 1 e... Ah, eu não acertei! Vocês vão ter que deixar o like, mas eu posso chegar e observar aquele passarinho de perto. Ah, mas enquanto isso, eu estou esperando o meu amigo Bricky, que não aparece de maneira alguma. Galera, como nós vimos o nosso garoto? Ele estava esperando o Bricky e o Bricky chega com tudo me arrepentando, Bricky! Você é maluco, cara! E aí, Steve, beleza, mano? É claro que está beleza! Eu estava tentando atacar bolinhas de papéis lá naquele passarinho ou naquilo que está no mar, mas só que eu não conseguia, você consegue? Eu acho que eu consigo, eu tenho algumas bolinhas aqui também, olha. Daí, você quer que eu toque... Deixa eu ver... Deixa eu ver essas bolinhas! Ali! Galera, essa bolinha do Bricky é um pouco quanto explosiva. Ataca mais uma para nós vermos, Bricky. Se liga nessa bolinha aqui, minha, Steve. Vou atacar... Passarinho! Vai! Ela é super auto explosiva. E, galera, eu vou contar para vocês o que eu vim fazer aqui com o Bricky. Nós viemos, assim, meio que roubar um veículo. Bricky, você acha que isso é um pouco quanto certo ou não? Ai, cara, eu não sei, vai ser meio complicado essa sua ideia aí, mas... Qual veículo que nós vamos roubar hoje? Vem cá, vem cá, vou mostrar para vocês também, galera. A gente vai chegar um pouco quanto perto ali e nós já vemos o quê? Um monte de seguranças protegendo um veículo que está lá dentro da água, Bricky. A gente vai ter que acabar com todos eles. Caraca, são riders! Tem um exército de riders ali na frente. Sim, 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 mas espera aí. Vamos ver se a sua arma é um pouco... Espera aí, eu vou tentar conversar com eles. E, dependendo do que eles falarem, a gente conversa na moralzinha ou a gente chega explodindo com essa tua moto. Beleza, então. Vou ficar aqui. Tu quer que eu falasse contigo? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos trocar uma ideia. Trocar uma ideia de mano para mano com esses riders, galera. Ó, saca só. Eu quero esconder. E aí, rider, beleza? E aí, galera? O Bricky chegou se jogando, mano. E aí, riderzada? Como vocês estão, mano? A gente está bem, e vocês? Nossa, que voz estranha, rider. Você merece uma bolada. Merece mesmo, voz de lixo. Toma cá. Eu estou atacando o bolinho. Vou pegar a moto, Steve. Vou pegar a moto. Pega a moto, atropela eles, atropela eles. Galera, eu vou jogar uma bolinha na cabeça dele. Opa, que cor, que cor. Agora vamos ver o Bricky. Olha, galera, vamos ver o Bricky. O que ele vai fazer? Meu Deus do céu. Ele atropelou todos. Pula na água, pula na água. Meu Deus do céu. O Bricky é um pouco agressivo, galera. Saca só, eu como garantinho, agora a gente vai fazer o que aqui, mano? Vai jogar foguete neles, Bricky. Pronto. Acabamos com todos os riders. E agora a gente conseguiu o veículo deles que... O que era para estar aqui, Bricky? Ele está aqui. Eu acho que... Calma aí. Deve estar em algum lugar aqui pelo lado. Aonde? Deixa eu nadar. Aqui, eu sei, eu sei. Uhul! Onde, 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 onde? Estou pilotando ele aqui, ó. Aqui, deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar aí. Para onde nós? O veículo estava lá, você está vendo? Ele está lá atrás, ele foi com a correnteza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu subir aqui primeiro. Galera, olha só esse veículo da Patrulha Canina que nós conseguimos. Só que eu não consigo subir nele, não, Bricky. Tem que subir aqui em cima e depois tu entra. Só dá um, só dá um. Mas eu não estou dentro dele. Não, esse é a bobada. Esse é a bobada e não sobe, Bricky. Galera, subi, subi. Galera, consegui subir. E agora a gente vai para a base da onde? A base que a gente vai encontrar e nos transformar no Hulk. Cuidado. Ô, Steve, ai! Ô, Steve, lá atrás, lá, ó. Tem outro barco desse. Pega um para me emprestar. Pega o quê? Tá lá, ó. O outro barco que a correnteza levou. Eu te levo lá? Isso, que eu vou pegar o outro. Galera, eu vou lá levar o... Meu Deus! Cuidado com a gente pulindo os barcos. Nossa, olha para onde a correnteza levou ele, galera. Longe para caramba. Estou te falando, mano. Doideira. Peraí, peraí, peraí. Não cai daí, mano. Não cai. Olha só o equilíbrio que a gente está fazendo. É, vai. Está achando o quê, Fih? Ó. Ai! Não! Caiu na hélice. O Brick caiu na hélice, galera. Vai, vai, vem cá, vem cá, vem cá. Voltei, vai, vai, vai. Eita, preula. Voltou, mas voltou caindo. Caindo. Pode ir, pode ir. Mano, olha só. Vocês acham que vai dar certo isso daqui? Galera, deixa muito like para que dê certo. Mas, Steve, cuidado que eu estou... Ai! Eu estou ouvindo barulho de polícia, mano. Eu ouvi, eu ouvi também, mano. A baleia ali, várias baleias. Segura aí, segura aí, segura aí. Vai, 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 vai. Estou me segurando, estou me segurando. Galera, olha só, olha só. Eu não vi baleia nenhuma, galera. Vamos daqui. A gente vai partir daqui. A hora que ele pegar o barco, a gente vai partir para a base do Hulk. Nossa, a base do Hulk? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai quebrar ossos do Hulk. Uh, adoro quebrar ossos dele. Vai lá, vai lá pegar. Então, para isso, até o Brick pegar o carro dele... O carro não, o barco, né? Eu vou partir já para a base do Hulk, que fica bem aqui no nosso mapa. Longe para caramba. Completamente longe de qualquer estereótipo. Galera, saca só. Aí, cheguei, cheguei, cheguei. Você chegou na base já? Meu Deus, olha o que eu fiz com o meu barco. Olha a baleia aqui. Cheio de baleia, mano. Vamos atrás, olha só. Eu não estou vendo, eu sou cego, não vejo baleia. Eu tenho muita baleia aqui. Eu tenho uma baleia aqui, uma baleia aqui. Embaixo de nós, embaixo de mim. Vai lá, eu vou para a base do Hulk e a gente vai se transformar no Hulk lá, galera. Galera, cá estamos nós e o meu barco chegou aqui pulando. Chegou na base do exército um pouco, quanto maluca. Galera, agora a gente vai chegar. Agora a gente vai ver se encontra o Brick, né, primeiro. Ah, o Brick está lá, ó. O Brick está lá e a gente precisa encontrar o Hulk, Brick. Você viu o Hulk por aí? Ah, olha ali o Hulk ali do nosso lado ali, hein, cara? E ele está com soldados, ele está com a Arlequina protegendo ele. Filha da mãe, Steve, eu estou com uma visão boa dele. Se é só você pedir que eu atiro. Atira. Aonde? Toma. Não, Arlequina. Eu vou atirar no outro e vou atirar. Pronto. Foi. Agora sobrou só o Hulk. Agora vamos fazer alguma coisa com ele. A gente vai quebrar os ossos dele. A gente vai ter que, ó. Eu vou atirar com esse jato nele e daí eu vou virar ele. Mais. É, nós dois vamos virar ele, Brick. Show. Deixa eu só... Posiciona o jato, posiciona o jato. Você posiciona no jato. A gente vai se transformar no mega, hiper Hulk. Mano, olha a cara dele. Toda torta, assim, ó. Pronto, Steve. Vamos transformar. Galera, magicamente nos transformamos no Hulk, mas eu não sei se o Brick se transformou no Hulk. Peraí, quem que é esse aqui? Eu me transformei no Hulk, sou eu. Quem que é esse aboba? É você, aboba? É o aboba, galera. Eu, eu, eu. Pronto, agora... Eita, pego. Peraí, vai ficar um pouco estranho nós aqui, o Hulk todo fortão, subindo o helicóptero da Sky, né? Mas... Vai lá. Vamos ver se a gente consegue subir. Vamos ver. Vamos lá. É um pouco pequeno pra gente. Aí, subi. Dá uma subidinha. Dá uma subidinha. Só vem, só vem, entra aí. Dá uma baixadinha agora. Aí, pronto. Aí, ó. Agora subi, galera. A gente... Olha o... Meu Deus, cuidado! Mano, não! O helicóptero é um submarino. É um submarino. É um submarino. Mas a gente vai fazer quebra de ossos. Sobe o mais alto possível pra gente poder fazer uma gigantesca hipermeca queda, Brick. Mas não na água, né? Na água não quebra osso. Olha isso, olha isso. Olha só, galera. Que incrível. A gente tá muito alto com o nosso helicóptero da Sky. A hélice nem gira. A hélice tá girando tão rápido, Steve, que a gente não consegue ver a olho nu. Ah, entendi. Deixa eu colocar roupas no meu olho. É, aonde que a gente vai? Aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. A gente vai quebrar hipermeca ossos nessa primeira queda, galera. Vamos ver quantos ossos... Ele ficou parado lá no lado, no top. Chuta nos comentários quantos ossos o Hulk vai quebrar nessa queda, galera. Vamos sacar só. Será que ele vai quebrar muitos ossos? Depois me fala quantos ossos você quebrou, Brick. Olha só! Eu quebrei mil e doze ossos, Steve. O meu Hulk teve uma queda meio bostinha, galera. Ele acabou quebrando só três ossos, Brick. Meu Deus, quebrou mais dez agora. Treze ossos no total, Brick. Agora eu quebrei cinco. Cinco? Meu Deus, a gente quebrou poucos ossos. Vamos chutar agora um quiz aqui, pra ver se o seu QI é 180. Quantos ossos tem o Hulk? Cinquenta mil. Cinquenta mil. É, ele não é um humano, né, galera? Não é um humano. Chuta aí nos comentários quantos ossos o Hulk tem. Tá, a gente vai para o próximo lugar da nossa queda agora, Brick. Só bora. Ó, o humano, o humano tem duzentos e seis. O humano tem duzentos e seis. Então o Hulk multiplicado por cinquenta tem duzentos e... Ó, um carro aí, ó. Carro, manilho, carro, manilho. Esse carro aqui é o Everest. Da Everest, da Patrulha. Ele voa? Ó, o cara querendo te bater, querendo bater no Hulk, ó lá. O cara te voou, mano. O cara te voou, eu sou o Hulk, meu irmão. Tá doido, irmão? Mata o vilão, mata o vilão, mata o vilão. Ih, não vai dar para pegar o carro do Everest, não. Pega esse carro aí, mesmo. Sai daí, maluco. Vou precisar. Olha, olha só a gang de Hulk, galera. Que sensacional essa dupla. Merece o like, né, galera? Que sensacional, que sensacional. Agora, esse carro voou ou não? Ou é só mentira? Mano, esse carro voou, mas olha só. Vou te mostrar uma parada primeiro que eu vou fazer nele aqui. Para ele ficar bem, bem, bem legal, fella. Fala, é. Fala comigo, para ver o que ele vai ficar... Olha, o Hulk mudou a voz, galera. Fala comigo, que ele vai fazer o que é legal. Ah, atropelou a fresca. Da nossa cor, ó, da nossa cor. Como que ele vai ficar da nossa cor? Vou testar, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu dar um cagão aqui para ver se ele... Aí, ó. Olha a transformação do nosso carro. Gostou, gostou? Ó, tá cheio de patrulha canino na rua. Onde é que a gente vai agora? Fazer mais um teste de ossos. Nossa, tem um lugar muito legal. Bora testar os ossos aqui, ó. Tem um pulo ali que a gente vai dar. E quando a gente pular, a gente pula do carro, beleza? Saca só, galera. Olha o hiper mega pulo que eles vão dar. Cadê o pulo? Vamos ver se o Super que sabe levar a gente no mega pulo. É aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Esse pulo aqui é muito legal. Cuidado, Hulk. Tá bom, cuidado, galera. 3, 2, 1 e... Pula! 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 Bricky! Meu Deus do céu, galera. Batendo na árvore, eu quebrei 6.752 ossos, Bricky. Incrível. Eu quebrei 7.200 ossos. Caraca, quebramos muitos óculos. Peraí, ó. Nossa! Não! É claro, foi muito legal, ó. Contro. Muito legal. Controle, o Hulk não tem esse lixo. Hein? Muito legal. Vamos dar o último pulo agora, sempre que é o mais épico, o pulo do Corcovado. Bricky. Nossa! Sobe aqui nesse trator. Vou subir nesse trator, meu amigo. Peraí, peraí, peraí. Como que eu subo? É o pulo do Corcovado. Vamos embora. Nossa, que incrível. Olha onde o Hulk subiu, galera. Meu Deus, tá voando. É esse voo, é esse voo. Vamos pro Corcovado, galera. Saca só. Galera, falem pra mim quantos ossos vocês acham que vai quebrar agora, hein? Agora é um salto dos saltos, galera. É um salto gigantesco. Não, agora aqui é pra se quebrar todo, pra finalizar mesmo. Tá. É vesgo. O Hulk é vesgo. Um pouco quanto miope. Vai lá, miope. Ela caiu, galera. Caiu. Vamos ver quantos ossos ele vai quebrar. Ai, eu caí. Ah, não vale abrir o paraquedas. Uou, uou, uou. Rolando igual uma bolota verde. Ele quebrou mais 5 mil ossos. A gente finalizou com 10.778 ossos, galera. Que sensacional. O Hulk foi um dos que mais quebrou ossos aqui. E o Bricky quebrou tanto osso que ele tá atrás de mim aqui, ó. Eu quebrei tanto osso, Chico, que tu não tá ligado. O Hulk tá até torto aqui. A boca tá torta? Como que o Hulk fala que a boca é torta? Olha, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Veja o vídeo que o Ryder quebrou nos ossos que tá sensacional também. Beijo pra vocês. Se inscreve no canal do Bricky. Bye.